E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui um vídeo rápido, só para mostrar para vocês aqui o upgrade que eu fiz aqui, o update aqui na minha coleção do Spielberg no filme Prenda-me se for capaz. Então roda a vinheta e eu já volto. Pessoal, para vocês aí que acompanham o canal, sabem que eu fiz ali um review, uma lista de todos, praticamente todos os filmes do Spielberg que eu tenho aqui na minha coleção. Eu mostrei essa edição aqui, que é uma edição simples do filme Prenda-me se for capaz. Aí teve um amigo aqui do canal, um inscrito, o Mário, e ele decidiu me presentear com essa edição aqui, edição especial com dois discos. Então, Mário, eu já te agradeci uma vez e te agradeço novamente aqui em vídeo. Muito obrigado pelo presente, tá? Eu gostei bastante. Como vocês sabem, eu sou muito fã do Spielberg e em particular eu adoro este filme aqui. E agora eu tenho as duas edições, a edição simples e a edição especial. Então, muito obrigado, Mário, pelo presente aqui, pelo carinho. E se algum de vocês aí também, de repente, quer me presentear, quer me enviar alguma coisa, eu tenho aqui embaixo, pessoal, na descrição do vídeo, tem o meu e-mail de contato. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail aí que eu vou estar respondendo, tá bom? Então vamos lá. Aquela edição ali eu já mostrei no canal, o link está aqui no card e eu vou mostrar hoje este update aqui, né, que eu acabei recebendo aqui como presente, tá? Então, olhem só, a diferença, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, vamos comparar os dois, né, vamos aproveitar e comparar os dois. A capinha é exatamente igual, a diferença é que aqui tem essa tarja laranja e amarela, escrito dois discos, edição especial. Olhem só na parte de trás, também, né, praticamente igual, com alguns detalhes ali, diferentes, alguns escritos a mais. E aqui, como este aqui não tem nada de extras, né, este aqui, então, tem um disco com os extras, tá? A única coisa que eu não entendi direito é por que aqui está 141 minutos e aqui está 140 minutos, mas deve ser apenas aí um erro de impressão mesmo, né? Então olhem só aqui as características, eu vou abrir aqui, então, para a gente ver os discos, tá? A arte do disco também, pessoal, é igual, tá? Então vamos lá, ó, essa aqui é a edição simples, tá aqui a arte do disco. E temos aqui, ó, a edição, então, dupla, tá aqui a arte do disco, ó, disco 1 e aqui está o disco 2, que é um disco, então, só de material extras, tá bom? Então agora eu vou colocar aí para vocês o menu dessa edição especial, porque o menu do outro a gente já viu. Então eu vou colocar aqui o menu do disco 1 e o menu do disco 2, né, para vocês conhecerem e para vocês compararem aí, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu não coloquei o primeiro disco, porque o primeiro disco é igualzinho ao disco da versão simples, tá? Então esse aqui já é o segundo disco, aquele disco de material extras, tá? Então vamos lá, eu vou selecionar aqui o português. Essa é a primeira vez que eu estou vendo, tá, pessoal? Esse menu, estou vendo aqui junto com vocês, nunca tinha visto antes. Bom, pessoal, eu vou colocar esse aqui, né, só para a gente ver um trechinho aqui, para ver como é que é. Ó, quem é Frank Abinail, Frank vira piloto e tal, vamos colocar aqui o primeiro. Pessoal, esse material bônus aí tem aproximadamente 5 minutos e 20. Então é isso, pessoal, era somente para mostrar esse update, né, essa nova versão aqui que eu tenho do filme Prenda-me se for capaz, só para vocês também conhecerem, tá bom? Então, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo aqui, muito obrigado pelo todo o apoio, toda a força, pelo todo o carinho que vocês têm dado aqui para o canal, tá bom? Agradeço de coração. Um abraço, pessoal, e até o próximo.